Canal Rian Mix C10, a referência em CDs ao vivo no Pará. Banda M5, uma pancada de sucesso. Estou dividido. Minha família bebe transa. Bora começando o esquentar que o negócio tá me ligando bom. A paixão desde que ela voltou. Já não sei mais o que é certo. Difícil é desse. Quando as duas é certo pra mim. Só o aquecimento! X do C. E aí, meu capitão! Onde você vai estar quando eu vou ver? Eu preciso explicar. Super Gato de Lina também com a gente. A Jamila e a galera do São Raimundo. Obrigado! Bora começando o esquentar que tá bom! Sozinho, sem te ver. Percebi que jamais vou te esquecer. E aí? Preciso te encontrar. Não importa o lar, não importa o lar. Não importa o tempo que passa, não. Eu sei que um dia você vai me amar. Percebi que você vai me amar. E aí, meu parceiro Josué! Meu quem? Mas voltei pra te amar. Jaquino! Vem te deixar. Mas apena esse teu celular. Eu preciso pedir perdão. E vai girando, vai! Banda Rister. Um tremor de sucesso. O meu parceiro Eliseu dos Clortes e ele! O Papa Tudo Na! E eu! Eu amei, mas não vou. Valeu, Alberto Coutinho, naquela ressaca, né, mano? Se amou. E ele, o Valdo. Pra cima, pip! Chega de me entregar a quem Não merece nem mais o meu sorriso Eu amei, mas não tive O que eu te dei Bora girar o leão, quero ver! Pode crer! Pode crer! Na vida louca é assim Parto pro tudo ou nada assim Olha o meu parceiro Loro! Só tenho você O Lolo sumiu, não foi, mano? Não me abandona, amor, eu te imploro Essa chuva tem eu, né? O sol não é verdadeiro e forte o bastante Pra suportar a distância em algum tempo longe Não quero o que vai lá Olha a Jaquina! E aí, Kiki? Alô, tudo bem? L горda! Eu não te av olmasci Você é a parte boa que existe em mim Segurando! O nosso patrão Nazareno, também toda a galera do São Raimundo, tá pra ali o Luiz Valeu meu parceiro Ilma, você o Cote Manda o mundo com a gente, valeu meu parceiro Juan, ele é primeiríssimo Alô Vilmara Amaram pra mim, quem foi eu não Obrigado Luiz Inés, a Nazaré é com a gente O professor da Edna E também eu rodei, mas toquei, fui tirar e viria A galera que nos recebe com muito carinho aí do São Raimundo, alô Eloy Vamos juntos, se eu ver um dia Manda os brontes, a maior referência em melody E aí Pablo É do próximo dia 24, é? Dia 24 aí O grande torneio aí do Juventus, viu? Mas tamo chegando junto Você sempre me avisou Amor no ar Essa sequência gerir Jurei nunca te perdoar Mas agora me deparo Que sentado a repensar Lutei pra te esquecer Mas perdi a luta Pois meu coração não quer ser O Instituto tá acompanhado Com o tigre eu fui feliz Mas você Olha o Cobi ali, rapaz Sexta-feira, 26 de maio Lá no São Raimundo tem a grande aposta Valendo 400 contas O time do Paulinho e o time do Lourinho Eu estou disposto E o Paulinho dizendo que vai ganhar Esquecer tudo Então promete É de noite, é? Que é a última É, vai ser o amor Que tudo e duas no coração E diz que não vai acontecer outra vez, não Então promete Que é a última Que tudo e duas no coração E diz que não vai acontecer outra vez, não Boca pra falar de mim Pensando que vai falar por aí Garçom Diego Ela tá tendo dificuldade pra enxergar aqui no bar Mulher Tá sim Olha esse gang, dia 24 Levou O aniversário do job, isso garoto Falou que me ia amar Na madruga a gente desce lá, viva Mas, por favor, me deixe em paz Pensa que pode fazer comigo o que faz com as outras Eu não sou tão boba Fala em sua boca e saia daqui E amanhã Amanhã você vai ser a minha produção Eu te usei, te iludi Te enganei O pior Do jeito que você fez Aí, Pablo Prepara tudo que o torneio já vem de quatro, viu, mano? Eu te usei, te iludi Te enganei O pior Do jeito que você fez Eu não gostei Manda 007 Só pro encerrador Manda cheio no verde Manda cheio no verde Música 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 Passa Passa o serrote Valeu, Vitor Moral Passa o serrote Reco, reco Com a gente Passa o serrote Lá no lote de domingo Te passo E hoje aqui na pedreira, né, Vitor? Reco, reco, rot Mas esse cara Fala de Valdinho também com a gente Fala de Valdinho que é seu amigo Se liga O DJ Geniel Esse cara é um perigo Fala demais E aí, Patinho? Se liga, rapaz Bota ele pra correr Passa o serrote Reco, reco, reco Já tá um acerto pro Flamengo, cara Reco, 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 rot Passa o serrote Reco, 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 rot Passa o serrote Reco, 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 rot Você pega o cerveja e ele pega Salve, salve Olha essa guitarrinha Olha essa guitarrinha Olha a guitarra, Pius Música Você me enganou Me deixou triste E a de vinte não deu O lodo só quer ser forte A lua, o meu mundo Bora meu capitão Barna Esse é Flamengo de coração Você me fez O galera Betão Você veio dizendo Eu mudei Todo esse tempo Juro eu passei Pensando em nós E se Eu te aceitar de novo DJ Otomix Se eu passar por tudo Que eu passei Eu vou morrer Eu te juro não deu Você me enganou Me deixou triste Sinto muito não deu Sinto saudades Do que a gente não viveu Eu só queria uma chance Pra te provar Fazer feliz Tem que ser Por uma noite Realiza Os teus pensamentos Impus De amor Por esse louco amor Não pago Pago o preço Vitor Vitor Olha o meu parceiro Olha o meu parceiro Tadeu Por ali o Jonas Tô chutindo ele Ganhado o São Raimundo Também o Tadeu E a primeiríssima Vai passar E o meu amor É o DJ Otomix Tá bom Foi bom E tudo que passou Diz Que pena amor Que tudo acabou Mas fico Mas fico aqui Pensando em nós dois E nos comendo Hoje de manhã Ela pegou o celular E ligou pra ela E falou o seguinte Por uma mãe De domingo Tocou no celular É começando a esquentar Eu vi uma mensagem Que disse assim Cadê o Vé Vé? Nossos planos De tudo que vivemos Sinto muito Mas foi bom Enquanto durou Pega o telefone Liga pro cara Fiquei logo pra ele Mas deu fora diária Falei com meu amigo Ele não é que Família bebe trança Contei da nossa vida Nossa história de amor De tudo que vivemos Que pena acabou São amores Amores que vêm São amores É o Tomix Meu amor São amores que vêm Que mata o machuco Ao coração São amores que vêm São amores que vão São amores que vêm São amores que matam Passou com o coração É muito rock Bebê E essa aqui bem romântica Viu, mano? Oto X12 bem reduzida pra galera Só um pouquinho de som Pra galera sentir o clima Como posso não sentir saudade De um atome que se tocou Fico lembrando o mundo Fico lembrando o mundo Fico lembrando o mundo Tudo porque você disse Seu amor Porque me enganou Me deixou aqui Não sei pra onde vou Porque mentiu pra mim Porque me enganou Me deixou aqui DJ Otomix DJ Otomix DJ Otomix DJ Otomix Aqui é o DJ Otomix Que tá tocando, meu amor Bora começando Otomix Essa é moral Moral E vai dormir nos braços Esses dois Seu chorando ao trás Qual o seu amor Já tentei, mas não te esqueço Eu te peço um favor Quando fizer amor com ela E fechar os olhos Faz um favor pra mim Quero que pense em mim Probeite e pensa em mim Quando beijar a boca dele E beijar em pensamentos Pensa em mim Por favor, pensa em mim Probeite e pensa em mim Quando fizer amor com ela E fechar os olhos Faz um favor pra mim Quero que pense em mim Probeite e pensa em mim Quando beijar a boca Beijar a boca Beijar, 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 beijar E a batida que vem do norte Mega X2 Nádio som O feliz Só não vale chorar Hoje eu pensei Bora aqui Roberto Coutinho Daquele jeito Por que que eu fui me apaixonar por você Aí o Lodo só lembra Talvez se eu não tivesse ainda Estarei conosco E eu Eu ia te pedir Pra ficar aqui Eu voltaria Ariel registrando tudo Hoje Tudo que nós dois Bora meu parceiro Juan Bora Felipe Não funcionou Porque foi eu que não quis Eu sei Eu sei Eu sei Não funcionou Porque foi eu que não quis Desde lá do Lodge O Alberto Coutinho Não levantou o mastro Eu sei Eu sei Tô com saudade Da nossa amizade A gente se perdeu E não se encontrou mais Talvez agora Se não fosse tão tarde Não foi Meu capitão Barna Filma o Josafalaria Filma o cara Da nossa amizade A gente se perdeu E não se encontrou Mas talvez agora Se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde E aí Valdo Se você não foi sofrível Coloca o capacete O meu parceiro Lucas Felicado Monte Alegre Obrigado aí Valorizeu dos classes E você Todo mundo chuta e misturado Eles estão aqui Vocês estão Vem a pergunta Será que se fosse hoje A gente dava certo DJ Otomix Um episódio que nunca vai ser lançado Um álbum incompleto Manda meu parceiro Pablo Dia 24 de junho Imagina o resto Aí no campo dos juventos O grande festival esportivo né mano Conta de mim Primeiro time que se inscrever Que nem era dois pacotes de cerveja na moral A hora da descrição viu Bem fresco Agora nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça E as maninhas Nós dois tocando o gado A filha boiadeira Nossa vida no mar Só existe na minha cabeça Sério legal Vai ser amor mesmo não sendo Quatro pacotes por meio Eu tive que enxergar de aberto Lá no Zaqueu né legal Vai ser amor mesmo não sendo A vida inteira É saudade O que cê sente Quando cê mente Na minha cara Pra ter uma O meu parceiro Daniel Me empresta tua camisa Eu percebo a cada visita Valeu branco toda a direção aqui Da comunidade Obrigado você o Galozinho Obrigado a Soraya Obrigado o Bel Todo mundo A diretoria da comunidade Agora como eu fico nessa cara Alô Maneco Obrigado você Alô Márcio Você vem aqui Me acostuma errado Cola meus pedaços O Otto Aguenta Eu preciso aprender A falar não Pra esse erro gostoso Agora como eu fico nessa casa Com só Os amigos do São Raimundo Que chegou desde cedo Hoje aqui na comunidade Tá todo mundo junto Obrigado Pra quebrar de novo Eu preciso aprender Aqui é bloquinha Eu passo pra tomar uma aí Pra esse erro gostoso Antes de você Talvez você tivesse Todos os motivos Pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado Uma mulher assim E ela Se quer procurar Procurar Se quer vasculhar Vasculhar Se eu tivesse que ter outra Quem era Escuta É DJ Otto Mix Um para ela Uma seria você Uma outra Uma filha sua Duas Com o olho igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Antes de você Talvez você Tivesse todos os motivos Pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa Não passa O poder é que eu sou louco Com as safadezas Mas só me enxerga Quando está No quarto escuro Com raiva Juro Não vou mais Cair nessa fraqueza Mas se tiver Olha o verão Chegou Chegou agora verão Lá do Bárbara da Cruz Você foi só cama Amor de momento Era pra ser só trato Mas a cama O Santana chegou Jair Jamal E aí Vinciei que droga no seu beijo foda No seu beijo foda Viciei, que droga No seu beijo foda No seu beijo foda Alô senhor, simplesmente romântico Quando cê pediu pra terminar Quase que eu falei até que enfim Pedi dedo no olho pra chorar E por dentro querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar Que eu sou... Vinha produção, bora ligar a luz aí, a iluminação E jogar essa aqui ali pro mal, viu? E aí? O Otto é o Otto O Otto dança, tu bebe de graça Alô senhor, simplesmente romântico Júnior Rodrigues Pega as tuas coisas e vem morar Só aqui em casa Minha vida Só se ela voltar pra mim Tu tens cara De tudo que eu somei Quero ser feliz contigo Quero ser teu ombro amigo E tudo que eu somei Mas olha Mas olha nós Às vezes tropeçando Galera Betel, obrigado meu capitão Barna Ele que no médio de esforço Ele que o meu parceiro Favá Quase Galera que dá muita moral pra gente também E claro, a gente sempre dando moral pra essa equipe também Eu ouvi o cobrante Mano Tá vindo novidade Mano Sorrimos Mas tanto Eles batem no peito e falam assim Braime Braime Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Foi machado tudo aqui Em direção à lua Em direção à lua É como eu sempre digo Isso é no riso E eu alocinho Simplesmente A lua Produções Pro Sol Que o sol da manhã te dissolva Seu rompeiro de fulminos costelão Mas quem vai nos lugar Sou seu despedeado verão Sei que você me entende bem Você me põe quando namora Se você não ama ninguém Porque tá me escutando agora Sua linda tão louca Analisa, tira minha boca DJ Otto Mix Assassina, me beijar na boca Meu amor Minha menina Me ensina a ser vida louca Teu olho Se você não ama ninguém Você é meu sol Você me seduz Você me aquece de baixo Do teu lençol Isso Isso é bom demais A noite acontece Teu corpo enlouquece Teus Aqui a pouquinho tem um cobra Meu amor É bom demais Para Ribar O meu parceiro Ribar Mata Vem lá do Bulte Alegre O meu parceiro Regi Tá por aí também Aí Você Sou bem você Galera do São José Para o Bulte Alegre A cara da saudade Aí o Alberto Contino Bate no peito e fala assim Meu coração Tá machucado Por quem? Por esse amor Por ter me enganado DJ Otto Mix E agora E agora? Agora quero que me diga E o Alberto Tá tomando Te entreguei a minha vida Júlio Rodrigues Vou esquecer o que passou A minha vida Tem valor Deixa abraçada A minha galera Do livro A mesmo Tá ali Júlio Rodrigues E o Alberto já Me conquistou Luizinho É o show E a minha vida Tem valor Júlio Rodrigues O meu parceiro Bilo Bilo também Faz passo Da família X12 Esse não abandona Ele fala no peito DJ Otto Mix Tá aqui comigo Você sabe que eu preciso De você Jota querido E aí meu patrão Kiki E aí meu parceiro Loro Tá aqui Manda esse cara Embora Diz Não me mande Para Nossa Seu amante E o Apios Eu sou Seu homem Eu vim Te buscar Alô Ney Dá um cheiro Com o Adriel Ney Rapidola Os Ney Comigo por bem Ou por mal Ou eu pego Esses machos E quebram O Daqueba O querido DJ Cobra Vou só fechar a sequência Aqui com o nosso CD ao vivo E gravar a parte do Cobra Ele vai botar Pra iluminar Primeiro aqui Eu sou seu amante Eu sou seu homem Eu vim Te buscar E você Pra onde vai Você vai comigo Por bem Obrigado meu parceiro Corte Ele e o Ilmo Esses machos De quem Todo mundo na área Hoje Eu vi O Santana já chegou Você Sou eu Sou eu que trabalho E pago sua bebida Sua roupa Seu carro O meu parceiro Santana Ele Ezequiel Alô Ezequiel Vamos relembrar Bora relembrar E quando DJ Arthur Logo amanhecer Você Minha vida Vem Meu bem Eu te amo X12 Otto Mas logo Florecer Pela vida Normal Meu amigo Legal Meu parceiro Marquinhos Fala Marquinhos Meu parceiro Peleiro Já tá na área Ele é Primeiríssimo Porque tudo Na vida Me leva A você E aí Meu parceiro Fábio Isso tudo É normal O Lucas A primeira Toma Olha meu parceiro Arthur A Dione Sali Alô Dione Meu bem Eu te amo Alpidigital Alpidigital É o primeiro Adão A O 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 Tudo o que toca Só me resta dizer Há momentos no tempo O Messias O meu parceiro Lourinho da Betel Também abraço com muito carinho Que não há mais tempo A perder com você Saudade Que o amor É apenas mais um sentimento Todos jogam a vida Para resolver Aproveitar os momentos Que há tempos e séculos Tornar tudo concreto O que se puder fazer Aproveitar os momentos Os momentos bons Vamos dançar Vamos lá pra cima cobra Nosso amor é tão imenso Que nem mesmo o tempo pode O Nilo O Nilo delas O Nilo delas O Nilo delas E aí Nilo Nosso amor nunca vai ter fim Olha o Capidão O Apilo Sobe o Cacriado Da meu Capidão Cada dia que se passa Nosso amor aumenta Gente com respeito aí A comunidade Vai tocando só essas músicas Pra galera relaxar na mão Tô perto de ti Minha mão Sem muita ousadia né cobra Hoje é dia da galera dançar Eu te amo E eu Eu também te quero E o Eli tá bonito Nosso amor nunca vai ter fim Cada dia que se passa Nosso amor aumenta Sem preocupar O meu parceiro Valdo Viaja Valdo Viaja Valdo Ele é do livramento DJ E outro Ota e assessoria frangue Tudo que você presente Eu sou Qualquer paixão Sem parar É a loucura Do momento Em nossa vida Eu quero ver a galera Achar o afrio Essa manhã Dentro daquela coelha Fora desse céu Cisento Eu vejo Mais uma noite Estrelada Eu andava Fício em você Meu amor Toda hora Porque sem razão Eu passei na liceia Dos cortes Embora O homem da camisa O homem da camisa Abençoada Pra suportar Tanta dor Alô Juan Provocada Por paixão Fício em você Meu amor Toda hora Porque sem razão Me deixou Foi embora Que eu sinto Que eu sinto Por você Que o rei da placa Não esquento Não esquento O bem Pois sei que vou te faltar E voltar a disparar É o Santana Na fonte dos seus olhos Quero me banhar Olha o meu parceiro Luan No seu beijo molhado Vou matar E o Frank registra tudo Esse aqui é Me balançar Passos Faça-me sonhar Me leva pro seu colo Pode me eninar Me cubra de carinho Eu já ganhei um presente Aqui, Juan Fala em meus dúvidos Me causa Dá na cabeça Do Eliseu pra mim A mesa nos cabelos Tira o Pode eu tô curado Conta sua vida Sem guardar segredo Tudo entre a gente Pode acontecer O amor por toda vida Ou um momento Sem lugar Sem tempo e hora A escolha é sua Te ama Luz do sol Ou é noite de lua Vem Te atraio Com meus olhos Sou sua armadilha Você minha presa Meu prato preferido No meu primeiro pulo Posso te apanhar Vem Te atraio Com meus olhos Sou sua armadilha Você minha presa Meu prato preferido No meu primeiro pulo Posso te apanhar Tudo entre a gente Pode acontecer O amor por toda Tão dançando já, né? Tento de prazer Sem lugar Sem tempo e hora A escolha é sua Te ama Luz do sol Em noite de lua Vem Te atraio Com meus olhos Sou sua armadilha Você minha presa Meu prato preferido O meu primeiro pulo Meu parceiro Louco até só de pensar Que você esteja amando Outra em meu lugar A você me dediquei Vai desligar Meu amor Te entreguei Viciado, né? É Fala aí! Minha amiga Te amo aí Aí tu ama, será? Preciso tanto de você Sem você não sei viver Minha amiga Te amo ainda Te amo ainda Preciso tanto de você Sem você não sei viver Quer pra cagar, comprou uma vaca Segunda edição da Resenha dos Primos Sábado, dia 15 de julho Lá! O Chito, meu irmão Perilha do Rio Aqui na Perreira A Resenha dos Primos Vai ser bagulho doido Meu amor Você não está O Ariel já convida Estou cansada de esperar Que alguma coisa aconteça Algo espetacular Pra chifrar tua cabeça Eu preciso me encontrar Minha vida é uma rotina Eu não quero mais brincar Não sou mais uma menina Ai, como eu queria ter DJ Cobra, pôs essa, pôs essa aqui Rapaz Para aí, mano Dá a volta ao mundo com ele Oitenta dias ou mais Ai, como eu queria ter O amor de um belo rapaz Dá, a volta ao mundo com ele